Quem passar mais tempo debaixo d'água ganha. Vai! 3, 2, 1 e valendo! Tá em casa... 1,40... 1,40... Bom, começando o vídeo hoje aqui num local um pouco diferente, né? O banheiro do Neox. E eu não tô entendendo, ele tá contando aí que é... Pra que é essa contagem, Ziz? Tem que ver se carrega. Tem uma carregadinha. Tu sabe porque tá sem bateria, né? A tua maquininha? Não. Porque eu usei ontem. É. Não vou te contar. Eu sei que isso foi bem aleatório, mas antes de tudo... Fala aí seus mitos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamam Mikel Mero. E seja bem-vindo a mais um vídeo no meu sol, né? Porque esse aqui não é meu canal, esse aqui é um sol. Mas seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Galera, hoje eu tô muito feliz porque o dia tá muito lindo. Tá um dia de muito sol aqui em Orlando. Sem nuvem, sem nada. Olha só esse céuzão, mano, azul. É assim que eu gosto de viver, sério. Agora é o seguinte, nem tudo tá tão bonito quanto esse céu, né? Essa casa aqui, mano, tá parecendo a casa da mãe Joana, mano. Olha isso aqui, tá tudo sujo, tudo bagunçado. Inclusive o Neox nos trollou no canal deles. Meio que se expulsando de casa porque a situação aqui tava triste, mano. Tem roupa de tudo que é canto, tem objeto espalhado. Tem aquele pato aqui. Calma aí que eu vou dar um jeito nele. Mano, quem me acompanha no Instagram sabe que todo dia, todo santo dia, eu cumprimento esse pato. E como é que eu posso falar? Tem uma certa rixa com ele, sabe? Eu não gosto desse pato, mano. Eu não sei por quê, mas eu não gosto dele. Tô brincando, tem que fazer carinho. Carinho caramba. Não gosto desse pato. Diga não a violência, tá? Eu só faço isso na brincadeira, mas que eu não gosto do pato mesmo. E antes de ir pro verdadeiro tópico desse vídeo, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal. Porque eu posto vídeo todo santo dia sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que você vai curtir muito. Então, por favor, se inscreve no canal. Esmaga, mano. Esmaga esse botão de se inscrever. Por favor. Por favor. E deixa o seu gostei também que me ajuda pra caramba. Fechou? Eu vou ser bem sincero com vocês, mano. Cadê? Como é que é? Aqui. Eu quase nunca venho aqui fora ainda. Não tô explorando muito a nossa casa como deveria. Mas tem uma coisa que me intriga muito, mano. Que é esse muro aqui. Só pra vocês terem ideia, olha como longe aquilo vai, mano. Vai muito longe. Parece a muralha da China. E pra lá também. É meio que um muro que cerca o condomínio que a gente mora. E isso tá me deixando muito intrigado. Quero muito saber o que tem ali do outro lado. Sério, você vê essa parede aqui, mano. É maior que eu. E tipo, eu tô muito curioso pra saber o que tem do outro lado. Vou botar vocês aqui comigo. 3, 2, 1. Não deu muito certo. Fala. Não vou pular. Eu tava prestes a explorar, irmão. Ainda bem que o Dedé chegou, mano. Sério. Tá gravando. É bizarro. Eu levantei o drone pra ver aqui. Você já viu? Mano, é só o Matagal, mano. Só o Matagal? Sério, eu ainda não vi. Não, mas eu só vi com o drone. Tá devendo ver, Ziz? Ziz, é muito grande. Dá pra fazer alguma coisa aí, mano? Dá pra explorar? É que eu não quero mostrar ainda pro pessoal de casa. Eu quero saber se eles querem muito ver isso, entendeu? Não tem medo de ver. Mano, é tipo um Matagal gigante, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu tô bem curioso, mano. Mano, vai que tem um bicho perigoso aí, sei lá, alguma coisa estranha. Ziz. Eu acho que seria legal se a gente fosse a noite, sabia? Vamos fazer o seguinte. Com as lanternas, a gente puxamos os meninos. Acho que ia ser massa. Se o pessoal de casa quiser muito, deixar muito nos comentários, a gente pode lá explorar. Fechou. A gente sabe, será? A gente faz até um outro lado em dia. Não sei. Vamos ver. E aí eu posso fazer umas imagens cinemáticas também, botar o drone. Vai dar um show. E é basicamente mata aí, né, Ziz? Tudo que eu vi. É. Lá pra trás tem um lago também. Mano, é muito sombrio, Ziz. Enfim. Se vocês quiserem muito, a gente vai lá. Olá, meus amigos. Tudo bem? Estamos reunidos aqui. Super naturais. Pronto, Zé. Peraí. Que isso? Até parece que eu não tava aqui esperando vocês um tempão, né? Cinco minutos. Vai fazer silêncio pra eu começar a ouvir. Finge que tá almoçando, né? Finge que tá almoçando esse prato aqui. Eu ligou a vir fazer comida só pra participar. Eu ligou? Eu ligou. Eu ligou. Bom, enquanto vocês discutem da normalidade desse vídeo, eu quero fazer uma proposta pra vocês, certo? Eu tô vendo que essa casa tá extremamente desorganizada. Grande parte por causa do Dedé, que bagunça tudo. Alguém concorda que é o Dedé? Quem acha que é o Dedé levanta a mão? Quem acha que é o Dedé levanta a mão? Quem acha que é o Dedé levanta a mão? Quem acha que é o Dedé levanta a mão? Ai, tu me febou. Não, essa casa é uma loucura, mano. Se passar três minutos, essa casa já se desarruma. Que é por isso que eu tô aqui pra propor pra vocês uma parada. Eu quero limpar toda a casa hoje, só hoje, se vocês participarem do meu vídeo. Independente se ganharem ou não, eu vou limpar a casa. Sabe o quê? Sabe o quê? Eu lhe prometo que eu vou limpar a casa hoje. Com a mão direita ainda. Se você vacilar agora, eu nunca mais confio em você. Fechado. Tá aqui em vídeo. Qual desculpa ele vai inventar dali? Exato. Eu tô falando no vídeo. Se eu falhar essa promessa, o pessoal do vídeo pode me condenar pra sempre. Então fechou. Bom, galera, consegui juntar todo mundo aqui, né? Essa casa tá uma correria do caramba. Mas o desafio é o seguinte. Quem aqui tem bom fôlego de aguentar muito tempo na piscina? Dedé? Eu sou fraco, eu acho que eu tô fraco. Eu não tenho não. Bom, quem tem ou quem não tem, hoje vai ser bom do mesmo jeito, porque eu vou limpar a casa. Mas é o seguinte, o desafio de hoje é quem passar mais tempo debaixo d'água ganha. Fechou? Então vai estar todo mundo na piscina e basicamente eu quero ver quem tem o fôlego mais forte da casa, entendeu? Não, é literalmente, tipo, sem respirar. Você não tem que criar um mecanismo pra respirar debaixo d'água. Só prende a respiração e fica lá. E se alguém desmaia, você vai levar pro hospital? Caramba! É, o Manziona disse que ia pagar pra todo mundo, véi. Eu? Aham, se alguém se machucar ou alguma coisa do tipo. Eu não devo nem satisfação pra vocês. Calma, filma ali. Alguém viu que o Manziona tava coçando a canela. Isso é maravilhoso. Ele falou de alguma coisa de... Que aquilo ali é melhor de lá. Bom, eu aposto no Peu, véi. Que o Peu é o cara com mais fôlego dessa casa. Ele falou que ele é nadador, eu lembrei. Sério? É assim. Enfim, eu acho que tá bom de enrolação. Vamos começar então? Vamos pra piscina? De boa. Pode, pode se trocar. Fica à vontade. Bom, pessoal. Já estou aqui com todo mundo na piscina. Eu, confesso que eu não tô nem um pouco preparado pra isso. Porque o meu fôlego é terrível. Como eu falei. Ou o Peu vai ganhar. Mas é basicamente o seguinte. Filipeão vai estar aqui na câmera. Eu ia falar, ainda bem que ele bota fé. Ah, o Manziona entrou, né? Quer explicar? Quer falar isso? O Manzionezinho entrou. O Manzionezinho tem cara que aguenta pra caramba, véi. Debaixo d'água. Eu não vou te explicar porque não. Porque eu como muito. Então aí o estômago comprime o pulmão aí. Não cabe muito hora. Mas tem mais espaço pra guardar bota, né? Comprime... Isso aqui, estômago, pulmãozinho. Ah, entendi. Vocês perceberam, ó. Dei, Manzionezinho e Caco, né? Percebeu que ele botou muito... Não, aquilo ali é uma mitade, né? Aquilo ali é uma mitade, né? É uma mitade, natural. Vocês perceberam aí que ele botou muita fé em vocês, né? Eu acho que o Peu ou o Flowkey vai ganhar. Mas vamos lá. Filipeão vai estar na câmera e com cronometrozinhos, isso. Pode ser. E a parada é o seguinte. Vai ter a primeira rodada que é com todo mundo. O primeiro a não aguentar o fôlego provavelmente vai ser eu. Já sai. Até a final, entendeu? Beleza. Ah, é pro round? É muito fácil, mano. Aí você vai o primeiro, depois vai outro round, entendeu? É assim. Pera aí. É fácil que eu vou ter que correr daqui. Não, vai ser a mit... Meu Deus, por favor. Mano, eu juro que foi quase a metade de água saindo. Que aí? Todo mundo do nada. Eita. Dedé, eu prometo que vou cuidar da sua câmera. O Ziz esqueceu de falar que, ó. Ele tá com um negócio ali pra... É, pra proteger o celular. A condição tem sempre uma... Não, né? Não, não. Vai, vai. Pode ir. Vai, Dedézão. Bora, Peu. Faça seu nome, Peu. Agora esse vai ser o melhor pulo mais já visto da história. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que não vai ser. Então vai. Ziz, tá com cronômetro? Vou botar, vou botar. Muito gelado, velho. Vou botar cheio aqui, ó. Tá, velho. Nossa, esse que vai ser legal ficar de fora e enfiar sua cara dentro da piscina. Aí não tem emoção. Vai, vamo. Eu tô muito gelado. Não tá. Ele com esse oclinho preto dele. Parece aquele ratinho cego que usou óculos. Lembrando que um dia pode roubar, tá? Fica contadinho. Por favor, tomo de arrumar. Bora. Fraga vai ser aqui meu parceiro de tempo. Vamo vai. Vamo lá, ó. Vai. 3, 2, 1 e valendo. Eita, Fraga. Botou aí? Botei, mano. Boa. Começo. Tá girando aqui. Zione. Peu ali. Miquel lá embaixo. Caco ali. Todo mundo bem concentrado, né, Fraguinha? Vamos ver quem vai ser o primeiro lado. Pelo dia, todo mundo bem concentrado. Eu rio muito. Não consegui. Eu boio, velho. Eu boio. Eita. Já foi outro ali. Aguentou? Floki. Maraca. Agora ó, só temos Dedé e Peu. Não, mas é por round. Não, tipo assim. E o Peu ganhou. Peu, por um segundo você ganhou, irmão. Ah, tem que ganhar todos os rounds. Não, mas não tem que ganhar. Não, o primeiro a perder quem foi o Peu. Você. Não, o primeiro a perder quem foi o Peu. Não, o primeiro a perder quem foi o Peu. Não, mas eu ganho. Ah, tá. Ah, tá. Não tem ganhador. É isso, não. Assim que o primeiro desistir, os outros tem que subir. Exatamente. Boa. Eu não sabia se eu ia subir ou não. Eu esqueci desse detalhe, mano. Eu morrei. E eu tenho muita risada. Eu acho que tem que tomar uma punta. Agora todo mundo morre lá embaixo. Mas sabe, posso dar uma dica? Quem for subindo não faz barulho. Pode deixar os outros morrerem. Bom, vamos pro segundo round. Todo mundo pronto? Vou contar. Vixe, ele tá triste. Mas faz parte. Mas é assim mesmo. Eu me filmar? Vai. Vou contar, hein. 3, 2, 1. Pode afundar. Já botou aí o tempinho, mas não faz nada. O outro ali tá boiando. É. O Manzion nem tá. Ele tá todo explicado. Ele quase tá saindo. Sai. Dede, tem uma técnica boa. Ele tá ali concentradinho. Os outros, ó. Eu acho que o fundo é melhor. Será? Porque o fundo eu acho que é melhor. O que você acha? Mas ele tá lá embaixo dando a vida, ó. Saiu! Acabou! Ei, ei! Quem perdeu? Dedé. Foi o primeiro. Eu ouvi um barulho e achei que tinha alguém levantado. Ah, cara. Eu até falei, foi rápido, mano. O que vocês acham que em cima ou embaixo é melhor? Em cima é melhor. Mano, eu tenho impressão. Eu tenho impressão que eu não tenho fôlego nenhum, velho. Eu tava morrendo já aqui. Ainda bem. Eu conseguia muito mais, mano. É, eu baixava também, eu não entendi. A gente comentou, acho que o Dedé vai aguentar muito, que ele tá mais concentradinho. Eu não vi o barulho, eu achei que alguém tinha desistido, velho. Não mudava. Não. Que triste. Eu tenho certeza que eu vou ser o próximo, então vamos pro Round 3. Round 3 agora. Vamos lá, eu vou contar, hein. 3, 2, 1 e vai. Desce! Ei, roubaram aqui, hein. Demorou mais que eu faço. O cara que demorou meio segundo a mais. Não, ele ficou assim da outra vez também. Engraçado demais, mano. Eu vi que você vai sair daí. Quem vocês botam fé? Eu boto fé no Flowkey. Eu também. Flowkey é nadador, aí. Flowkey, Pio. É, é nadador, velho. Nadador. Eu acho que agora aqui vai perder o Mikael. Vai perder um pouco grande. Eu acho que já deu. 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 Ei, ei, acabou, acabou. Tu tava embaixo? Se eu soubesse eu poderia ter uma chance. Poderia. Quem insistiu? Eu. Foi o Mikael. Eu aguento, mano. Sério. Foi quanta vezes? 32 segundos. Bem fraco. Dá pra dar uma nadada aqui pra mim. O Maraca tá vindo como quem não quer nada. É, Maraca. Ninguém bota a pele com esse oga. É. Bota o tamanho do pulmão dele. Minha torcida... Pio, eu sei que você vai dar vida. Mas minha torcida tá no Flowkey. Eu confio no Flowkey. Eu confio no Flowkey. Eu confio no Maraca. Boooooooool. É nada, é só amizade mesmo. Vai, vamos. Round de 4 agora. Temos uns 3 finalistas aqui. 3, 2, 1. Vai. Eita, demorou até pra sair. 2 segundos. O Pio demorou milissegundos aqui. A gente garante que o Pio não precisa... Fica aí embaixo, pô. Faz câmera aí embaixo. Não. Tu acha que o Pio vai ganhar, é? Não, ele tem o Flowkey. Você não tá entendendo, velho. Mais que o Flowkey, velho. Ele corre ali, ele tem a minha faculdade. É, mas é outra história. Mas esse aqui, ó. Esse aqui é nadador, papai. Quem é? Não, e o Manzioni é inexplicável. E olha pra frio ali, ó. Mano, isso aqui tá muito engraçado, velho. Essa aqui é rapida. Safado. E ele ali, ó. Não, não. Tu botou o time aí? Botei. 32 segundos. Boa. Eita, cara. Já tá soltando bolha aqui. Pô, pô, pô. Pera desistir. Que safadeiro esse aqui. Olha, o Pio tá de boa, velho. Tá em casa. Caralho, 40 segundos. Tá boa, velho. Já vem até passar 4 minutos. Tem um mecuno e peixe. Que isso, mano? Que isso, velho? Quanto tempo? 50 segundos, mano. Tá com uma assim, mano. Uns 3 dias na vida aqui. Já tem branco. Eita, cara. O Pio até agora não fez, hein? Esse é o sinal. Fez, fez. Agora o Pio fez. Tem um balde aqui, mano. Paguei o que eu tô com o tempo. Ae! Ae! Foi, 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 foi. Foi, foi. O Araquinha aguentou por um caramba, mano. Ô, Caco. Um minuto e quatro, Caco. Falei que ele tava com uma... Ô, Eliô. Qual, Clíudia? O que é que você tem a dizer? Foi exatamente o que a gente pensou, né? Peraí. Mano, ele tava também? Tava. Que isso, mano? Não, ele tava lá pelo... Não, não. Mas ele tá indo. Ele não tá valendo. Mas ele tá indo com vocês. Que isso, mano? Então vai, os dois finalistas aqui. Ó, o, o, o Pio. Corre, corre a universidade, dá a volta. Ele falou que é um sedentário que fica fazendo música no estúdio. Obrigado. Só que ele nadarou quando era criança. Não, eu fui quando eu tinha 17. Eu já era um jacaré. Entendeu? Ele evoluiu. Ele saiu do jacaré pra ele agora, meu filho. Vai, vamo lá. Então os dois tem suas vantagens. Pio é um atleta, o Floquinha é um nadador. É isso. Até porque um nadador não é um atleta, né? Ok. Vai. Segue a enrolação. Um, dois, três e... Três, dois, um. Foi. Boa. E aí, Fraguinha? Dois segundos. Começou, né? O que foi, Ziz? Eu acho que o Pio aguenta um minuto. Hoje vai ter aquela... Ele não sei aguentar no último. Tu não foi mesmo pra tentar? Betalhão, pô. Eu já tomo um pouco. Betalhãozinho. Vamo lá. Vai fazer? Vai fazer. Precisa cozinhar também, rapaz. Pio. Se você puder, eu vou conversar sobre isso agora. Porque a gente tá no meio de uma gravação. Tá ligado? Tipo um vídeo assim pra internet. Mas tu não quer comer mais tarde, não? E aí, Ziz? Tá botando suas fichas em quem no Pio, né? Sempre no tempo que eu conheço o Pio aguenta. O Floquinho, apesar de ser um jacaré, ele tá me ouvindo aqui, ó. Não, para. Deixa aí. Ele não atrapalha ele, não. Não, eu sei que os dois vão... Uma coisa que eu tenho certeza. Os dois vão subir morrendo. Cinco segundos de novo. Ele vai subir morrendo. Dois minutos, dois minutos. Um minuto. Um minuto que mesmo vai passar. Porque virou ego agora. Quando vira ego, aí ferrou. Tá em um minuto que mesmo. Não, tá em um minuto quase. 55. Ó. O Pio tá ajoelhado, né? Tipo rendido, tá ligado? É, não tá. Só que a gente tem que entender. Tem que ter um hospital nesse momento, né? Pra gente levar. Nada de bolinho, massa. Ei, bolinho. Pss, 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 pss. Não fala, não fala pra não atrapalhar. Não fala pra quem. Ih, caramba. Se você tiver me ouvindo, dá um joinha. Então, vamos não conversar pra não atrapalhar. Pô, eu tô olhando ali. É, cara. Ó, tu tá olhando pro cara, ó. Tá em cara? Eu não tô gritando. Eu não tô gritando pra ele. Isso tá muito bem. Tá, tá, tá. Se estivesse gravando, seria não. Gravou. Ele tá morrendo. Ele tá em casa. Ele tá em casa. 1,40, galera. 1,40. É, eu ganho pra mim. Não gosto de impressionado. É, eu ganho pra mim. É, eu ganho pra mim. Não gosto de impressionado. É, eu ganho pra mim. Caramba, mano. É, eu ganho. Fica aí, fica aí. Até onde que eu consegui. Vai, Piu, fica aí. Fica aí, fica aí. Caramba, mano. Que é isso? Fica aí. Agora tu tá. Agora tu botou peso, nervosismo no cara. Ó, o bug parou em 40. Caraca, velho. Não, palmas pro Piu. Dois minutos. Caramba, Piu. Dois minutos, mano. Temos aqui, o Piu sem camisa, mais um novo peixe humano. Que é isso? Que é isso, velho. Dois minutos. É um peixe o menino, velho. Ó, galera. Vamos seguir o Piu lá no Instagram, que o cara ganhou o novo peixe. Tem o vencedor? O nadador agora. Tem o nadador. E a pressão, né, Piu? Tem a arma pra falar. Sabe o que é melhor? Todo mundo fazendo isso sem nem ter comido. Bem certinho. Mas, enfim, galera. O vídeo hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um desafio. Vamos ganhar uma casinha limpa, né? Vocês estão felizes com isso, velho. Eu quero um time-lapse. Eu quero ver. Eu quero um time-lapse, né? Esse time-lapse vai ser no próximo vídeo. Fechou? Mostrando pra todo mundo aí de casa que é verdade. E o vídeo hoje vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa o seu gostei pra ajudar o Mika. Estamos chegando em 500 mil. Ficando perto do Foquim, né? Que a gente tem uma rixa... Eita, Foquizão. E o Foquizão lá, bem tranquilo, fazendo a musiquinha dele. Deitado no relevo. Não faz nem a... Nos vemos amanhã. Tamo junto, galera. Valeu. Falou. Tchau.